Magalho Youtube, eu sou o Leo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Reunião de pais. Pois é, meus amigos, nunca queríamos ir para a escola, nunca. Chegava o dia da reunião, ui, a escola tinha até mais alunos que um dia normal. Alunos do safe, desempregados, fugitivos, reformados. Devia haver uma espécie daquelas carrinhas que passam pela aldeia toda com o megafone a dizer assim Atenção, atenção, vai haver reunião na escola Augustinho Soares, hoje às 6h30, tragam bola. No dia normal de escola, geralmente havia um gajo que trazia bola, um. E quando lhe acertava a escabola nos tomates, cai-se, ele aziava, abazava e ninguém jogava a bola. No dia da reunião, puta que pariu, mano. Parecia o estágio da seleção, até apanha-bolas tinha. Toda a gente trazia bola, eram bolas da seleção, bolas do Mundial, equipares a cabeça aos pés. E não importava se levavas cá uma biqueirada nos gêmeos do meio ou se rasgavas a perna. E aí, meu amigo, na reunião de pais, era até tu vez a tua mãe a chegar. Até ouvires as mães todas a sair da sala em conjunto. E aí, meus amigos, o panorama mudava. Ah, mudava, mudava. Tu vias o medo a correr assim nas veias. Tu vias o medo estampado na cara dos putos. Tu vias vendo os teus amigos um por um. Sim, e aí tem com a mãe de cabeça baixa, olha mais um que o caralho. Morreu tão cedo, era tão boa pessoa. Nesse dia era só putos a chegar ao inferno. Morreu de quê? Coitado, a mãe fodeu-lhe a cremalheira toda depois da reunião. O juiz falsificou uma assinatura na caderneta. Estava eu no campo à espera da minha mãe, porque a minha mãe era daquelas... Minha mãe era daquelas que ficava a falar com a diretora de turma, estão a ver? Era daquelas mais que perguntava até quantas vezes e o mijava por dia. O filho vai à casa de banho duas vezes por aula. Uma para cagar, outra para mijar. Total de seis vezes por dia. O puto está todo roto. Ficava eu sozinho no campo da escola à espera da minha mãe. Estava a contar-se à vida. Fui à Torre Efeu. Comia a Fabiana de Nunoé. Uma gaja com 21 anos que nos tratava a todos como filhos dela. Comava ganzas com a dona Alice do refeitório. Apanhada a comer o porteiro numa das salas do safe. Morresse ali, ao menos morria feliz. Lá vinha ela. Eu conseguia ouvir os saltos altos dela a bater no cimento do pátio. Era assim. Com aquela cara de má. E ela não precisava dizer para eu ir ter com ela. Ela só olhava para mim com aquele ar de lia esfomeada. Encolhi aos ombros lá e olhou. Ligava à beira dela. Mãe, correu a reunião. Eu disse-te que me andava a portar bem. Quando chegar ao carro, a gente fala. Não entrávamos no carro. Mãe, não fui eu. Os teus somos mentirosos, mãe. Foi assim que eu te digo o quê, Leandro José? Todos os dias a chamarem-me à escola. Todos os dias a passar vergonhas em frente aos pais dos teus amigos. Porque o Leandro mete ranhetas nos tampos das mesas. Porque o Leandro bate no focinho do Jorge. Não, não, não. Essa do Jorge, essa do Jorge foi bem dada. Digo-te já. Então o gajo vai beijar a gaja que eu gosto. E ele sabia que eu gostava dela. No verdade, há consequência. Digo-te mais. Não lhe dei mais. Só não lhe dei mais porque o gajo me estendeu. Porque se eu me levantasse... Provavelmente voltava a me estender no chão. Mas não entrai-se. Ranhetas no topo da mesa não é bem assim como te conta, percebes? Ah, mas deixa-te estar quando o teu pai chegar, tu vais ver. Ah, não. Não tão bem, dizia isto. Valeu o teu fim. O destino, meu amigo. Porque Deus assim quis. A felicidade não é eterna. Pai, moras muito a vir para casa? Não só para saber. Se fosse a ti, nem hoje nem aparecia em casa. Tá louca? Você que manda putar mal na escola? E eu? Quer dizer que com um dia a ter ligou um tal diretor de turma a dizer que o Leandro Rodrigues colava ranhetas no topo da mesa? Ah, papi, me chamo Juan Carlos. Brincar comigo? Mais senso do que essa conversa era o jantar a seguir à reunião. Gente sentada à mesa e tu assim. Como já é essa merda? E é bom que não fique um grão de arroz ou um único grão de arroz no prato. Fala-me assim, velho. Também não gostas de mim, meu. Você vai reclamar comigo que eu faço tudo mal, faço tudo mal. Caramba, cadê é que eu desapareço? Eu quero que tu queres ver o que é que tu fazes. Cabalo, nunca te viste aos tongos, pois não? Precisa a certeza que no dia em que tu me fugias de casa, quando chegares a casa outra vez, levas por cima, oh filha da puta. Foi mais um vídeo. Mais uma vez um vídeo curtinho. Outro tem dito que curtia que eu fizesse vídeos mais longos. Mas é uma cena, eu faço vídeos, eu teria paciência para ver. E eu só tenho paciência para ver vídeos curtinhos. E acho que a maior parte do pessoal também, 4, 5 minutos de vídeos chega, senão começa a ficar muito longo. Mas uma vez, brigadão por estarem desse lado e assistirem este vídeo. Eu sou o Leo, até uma próxima. Um grande abraço e fui. Bye!